A equipe que vai participar da expedição em busca do submarino alemão que afundou na Segunda Guerra Mundial fez uma simulação hoje aqui em Itajaí. Veja como foi. A equipe só vai embarcar no próximo sábado, mas na tarde desta quarta-feira recebeu um curso de sobrevivência no mar. O primeiro e mais importante passo foi colocar o colete salva-vidas de forma correta. Em seguida, eles precisaram lançar uma balsa, um material que em contato com a água se transforma em um bote inflável. Esta parece que foi a tarefa mais difícil para os iniciantes. Vamos, vamos, vamos! Pode parar. Para! Vamos, vamos, vamos! Vai, vai, vai! Vamos, vamos, vamos! Mas só isso não basta para se livrar dos perigos do mar e os alunos precisaram disparar os sinalizadores de fumaça. Ah, ele é da mãe, não é foge, é perfeito. Pé de frente. De luz e em forma de foguete. Aê! Aqui! E eu passo a mão. Vai lá, vai lá. Ensinamento que eles vão levar na expedição que sai em direção à ilha do Arvoredo. Um projeto entre a Univale e o Instituto Schirman, que vai em busca de um submarino afundado no litoral catarinense durante a Segunda Guerra Mundial. Na época, 46 tripulantes morreram. Aqui! Aqui! Aqui!